Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais uma horinha de vídeo aí Opa, tem um bom frente e dentro Suplimento chegando. Nessas condições, a entrega deve rolar perto do farol de San Telmo Favor confirmar. Confirmado, comando. Estamos a caminho Dá sim pra eu chegar àquele ponto de entrega antes do exército E aí Está tudo ali! Ok, cuidado dela. Se espanhe! Se espanhe! Aparece! Quê? Oi! Aqui! Anda, vai pegar, Tishadron! Aparece! Vai, pegue, Tishadron! Tishadron, vem cá! Vai se fuder, castilho! Tishadron! Bem rapidinho! Ai, sim! Tem um monte de coisa boa aqui! Onde que está essas paradas aí? Vai em cima! Vai! Vai em cima! Tishadron! Tishicada! Tishadron! Tishadron... Tishadron! T Marianne! Tishadron! Tishadron! Tchau. Ah, não fica me matando todas essas paradaíadas não. Vamos focar nas missões principais. Missões principais. Dá pra viagem rápida? Ah, tem uma que não dá pra fazer viagem rápida aqui. Tem uma aqui que tá meio perto. Ah, mais ou menos. Concha, cha, cha, dame o sudor de tu piel, mame. Veja a cintura e os hombros, dale, nena. Que tu sempre nesse sonho nas cavernas. Eu te conozco a ti. Tu eres cubana. E as la yuma que estamos na Havana. Mueve todo o teu corpo, morrima. Cubano, dulzura e louca, extensis. Que o sabor de tua vida lo ligue o torrón e tua cola e já está feliz. E as ver a que eu me amizou a teoria. Brinha, baila louco, caja vana. É como vai? Ai, meu amor. Vise a caverno a tala. E a gente vai trocar em janta. E a gente vai ficar bem. E a gente vai ficar bem. Andou, não é? Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a merda, caverna? Fechou? Será que eu fiz cagada? Cara, aqui não tá mostrando mais o bagulho, velho. Puta, acho que eu fiz merda ali. Acontece, acontece, acontece. O que adianta me fazer para ele? Eu tenho esse dom. Atenção, famos de concepciosos. Este é o lembrete que o toque de recolher estará em vigor esta noite. Insistimos que respeitem essa medida de segurança oferecida pelo seu governo. Derrubem os castilhos do trono. Bom trabalho com o resgate. Ouvi falar que você detonou a benita, Stani. Eu queria ter visto a linheta toda. Ouvi dizer que foi alguém da Libertá que resgatou o nosso pessoal. Sério? Alguém da Libertá? Achei que eles detestavam a gente. Parece que a Helena tá do lado deles agora. O que tá rolando? Reunião no monte. Alguns amigos estão querendo desistir. Tá, escuta aqui. Não vale a pena matar por isso. E com certeza não vale a nossa vida. Somos jovens. Era pra gente estar por aí, bebendo, transando e matando aula. Nossos pais e nossos avós já roubaram o nosso futuro. Por que perder tempo com isso? Era assim que eu pensava. Daí um dia, a Almirante Benítez entrou na minha sala de aula com uma arma. Ela chamava o nome, tinha que estar lá na frente. Um por um. Álvarez. Bermúdez. Carrilho. A Almirante listava os crimes. Protestar, distribuir panfletos, curtir um post da Clara Garcia. Fernandes Jiménez Penha. Aprendi uma lição no meu último dia na escola. Ou você fica do lado certo da história. Ou do lado errado de todas as armas do castilho. Sabe as palavras, guerrilheira. La Morale está aceitando gente nova? Depende. Do quê? Tem limite de idade? Eu vou sangrar por La Morale. Se me aceitar. Bem-vindo à guerra, velhote. Como vamos derrubar a Almirante? Flexões. São o primeiro passo para a vitória. O grande hotel, Dani. Essa é a chave. Tem um comboio que eu gostaria que fosse meu amigo. Eu vou pegar todas as missões que tiver. Falar com todo mundo aqui. Daí eu chego lá e só meto o louco lá. Você acabou de cortar a mão. Tem certeza de que fazer flexões foi boa ideia? Ah, tenho que admitir. Seu discurso me inspirou. Sim! A parte que você botou a arma na cabeça... Sou Gilberto Rosário. Solteirão, ator, mestre espião da revolução. Você pode ter visto minha outra face na TV. Rosa Mel. Não faça essa cara de surpresa. É incrível o que a maquiagem e um par de cocos fazem com a pessoa. O governo acha que está usando Rosa Mel para influenciar o coração e a mente dos iarenses. Mas é Rosa Mel que está usando eles. Uma dancinha, uma piscadela, muito rum. E os generais do exército começam a me cantar canções que fariam castilho, cortar a língua deles. Só que Rosa Mel não pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Então mando meus camaleões. Eles se misturam em qualquer lugar, são qualquer um e respondem a mim. Sérgio, o meu melhor, esteve trabalhando disfarçado nos estábulos. Ele ficou de muito chamego com o tal de capitão Oswaldo Dias, um alvo que já vigiamos faz tempo. Ele nos deu o sinal para o encontro. Mas, Deus meu, todos os meus camaleões estão em campo agora. Você poderia se encontrar com Sérgio, docinho? Não sei o que ele quer, mas deve estar com problemas. E você não me parece ser do tipo que tem medo de probleminhas. Essa sua mochila é fabulosa. Por que você não disse antes? Basta o Carlito entrar no jogo, que o hotel já é nosso. A gente precisa é parar o comboio da Benítez. Parece que a gente está em diferentes páginas de um mesmo livro. Não importa qual você leia primeiro. Eu gosto desses jovens guerrilheiros. Eles me lembram de mim, só que menores. E vamos precisar de muito mais do que um porão cheio de mini-tigres para vencer essa guerra. Chegou a hora, bebê tigre. Precisamos do Carlito. O quinto membro lendário da Revolução de 67. E o desgraçado mais casca grossa que eu já conheci. Os soldados molhavam as calças quando davam de cara com ele. Conhece a expressão, dois coelhos com uma cajadada só? Uma vez o Carlito derrubou dois aviões com um tiro. Ele é um tesouro nacional. Isso antes de se aposentar e ir trabalhar no museu. O regime colocou ele numa jaula para ser insultado por turistas e aranistas nojentos. O verdadeiro destino dele é no campo de batalha. A gente se encontra no museu. Juntos, nós vamos libertar o Carlito da prisão. O Castilho tem muita bala. Mas a gente vai ter o Carlito. E ele só precisa de uma. Tem uns fazendeiros na garganta assombreado. Eles são superfãs da La Morale. Bom, na verdade, são meus superfãs. Faziam parte do meu fã-clube quando eu jogava na seleção. Eles deram uma dica pra gente de um comboio especial que sempre segue pelo estreito chal. A gente montou um plano de ataque, arrebenta e rouba. E eu mandei os meus superfãs ficarem quietos até ouvirem bola murcha. Ninguém sabe o que esse comboio chique carrega, mas sabemos que é valioso. A Benitez sempre enche ele de segurança. Tipo, uns cem soldados. Dani, precisamos que você ataque o comboio. Eu sei que você consegue dar conta de tudo sozinha. Mas se você quiser ajuda, o meu pessoal tá pilhado e pronto. Vou ficar de olho no comboio e aviso quando estiver perto do estreito. Se tem uma coisa que eu amo, é detonar esses comboios. Preciso que vá ao grande hotel cabaieiro. Antigamente era um resort pra turistas ricos. Mas a Benitez transformou o lugar num inferno pra prender e torturar pessoas. Um dos nossos combatentes, o Hugo, tá preso lá. Ou seja, ele tem uma consulta com a dentista. A melhor interrogadora do regime. Se a dentista arrancar informações dele, já era pra gente. O Hugo tem bom coração, mas ele vai dar com a língua nos dentes. Certeza. Você precisa impedir esse interrogatório. Custe o que custar. Já mandei uma batedora pro hotel. Ela vai te ajudar quando chegar lá. Um camaleão do Gilberto vai te ajudar a passar pelos guardas. Se ficar escondida na traseira do caminhão de entregas dele. Mas é melhor se apressar. O caminhão logo vai sair do pátio de triagem. A Benitez não pode descobrir nossa localização, Dani. Vem cá. Caralho, você não estudou história? El Tigre é o cara mais ticaglota do mundo. Que discurso incrível, mano. Como anda? Que bolá. Caralho, você também é o cara mais ticaglota do Gilberto? Você também tá nessa missão? Aí sim. Eu odeio dentistas. Eu também. Dizem que quando você tá na cadeira dela, ou você entrega informações, ou a vida. Ou as duas coisas. Então eu vou ter que achar o Hugo bem rápido. Nosso batedor já tá em posição pronto pra ajudar. Você ouviu a Yelena mais cedo? É da voz dela que a gente precisava. Às vezes é difícil saber se tamo ganhando ou perdendo, sabe? A gente vai vencer essa coisa. Eu te prometo. Ok, fica de olho, Dani. Escolar, Dani! Confirma! Vindo pra cobertura! Ah, minha... Nada mal, nada mal. Ah, meu Deus. Tudo certo. Tá muda, né? Descobedo. Só o chaveirinho que eu coloquei de... Muito legal. Ron Ron, tô num hotel imenso na montanha. Bem chique. Grande Hotel Caballero. Desde 1740, esse lugar foi uma prisão militar, depois um hotel, aí voltou a ser uma prisão e depois um hotel de novo. Parece que o lugar não tá aceitando reservas. Quando o castilho tá aí, é sempre hora de fazer check-out. A gente vai ficar nessa pra sempre? Sei lá. Ah, sempre tem vaga pras minhas piadas. Aff, eu vou desligar. Dani, eu vou ser os seus olhos e já tô em posição. A dentista já tá lá com ele. Pinga. Pensei que dentista sempre se atrasava. Não essa aqui. Lá dá pra Tijeron. Não, não, não. Basta, Tijeron! Yelena, a dentista tá morta. Namorado tá a salvo. Por enquanto. Que notícia boa, Dani. Ah, e... Tô preparando um presente pra você. O hotel. Eu vou tomar aí. Chega de torturar guerrilheiros aqui. Tenho certeza de que você não é pra lamuração. Tá com cara, né? Nada, vai pegar, Tijeron! Está bem! Oi? Cere, me riu! Vai, pegue, Tijeron! Vai, pegue, Tijeron! Arriba, arriba! Cuide! 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 Vai, Tijeron! Anda, vai pegar, Tijeron! Corra! Allez, dale, dale! É difícil! Arriba, tá! Arriba, tá! Arriba! Arriba, tá! Arriba, tá! Arriba, tá! Arriba, tá! O que você quer que o povo de Yara saiba sobre o conflito? Conflito? Isso aí é normal. Olha, apesar dos humores, não tem guerra nenhuma. Não aqui na Yara Oriental. Não é não, Almirante? Isso não é uma guerra. Ah! Os criminosos da Libertar serão detidos. Ah! São poucos, nós somos muitos e... Ouviram isso? Libertar dados. Essa chica aqui não brinca em serviço. E quanto à gangue violenta, conhecida como La Morale? Atacar as forças armadas ou a economia não é coisa de Yaranista de verdade. Minha estratégia pra isso é... Eu ajudei ela com a estratégia. Eu tenho décadas de experiência. Eu comandei uma empresa de segurança. O Leste é seguro. Entendido? Tá bom. Não se preocupe por nada. E corta. Tem que ir. Senhor Presidente. Almirante, é tão bom ouvir a sua voz. Eu queria saber como é que um grupo de adolescentes em Leste está causando o maior número de baixas em serviço desta guerra. Almirante? Eles contam com o apoio da Libertar e das lendas. Sempre tive um interesse pessoal na sua carreira. Te escolhi a dedo na academia. Mas não se iluda. Na fila havia oficiais mais experientes, qualificados e inteligentes na sua frente. Você se destacou por um motivo simples. Sim, senhor Presidente. Você era uma mulher de uniforme. E agora poderá ser a mulher de mais alta patente a ter a cabeça gravada numa lança. Graças, senhora Presidente. Mais alto! Quero mais alto! Quero mais alto! Quero mais alto! Quero mais alto! Muitas brigas, esse seu galo venceu! Oi? Fique firme! Aí Oi O quê? O que? 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 Tudo indo? Calimparam tudo aqui Hum Quantos lugares ele matou? Falta 41 Que faz parte dessa briga Eles tem os lança-fuguetes De que você precisa E mais um monte de coisa foda E não se esquece Não existe eu em equipe Ah, mas eu gosto de vencer Legal, legal Então acho que Leste inteiro Já pode ir pra praia Enquanto você derruba o castilho sozinha Tô brincando, Ron Ron Vou pensar sobre recrutar seus superfãs Graças Tão Não existe Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah... Cara, eu vou precisar... Ser meio bruto nessa... Agora não dá pra falar. Eu sei, eu sei, já tô chegando. Não atirem em mim. Caralho. Eu tô bem... Abre isso. É, bingo. Isso vai ajudar pra caramba. Eu soube que atacou o Konguio. O que foi isso? Sim. A Ronron tá a caminho com a grana. Bom trabalho, Dani. Qualquer grana que a gente conseguir vai nos servir bem nessa luta. A Benitez aumentou as patrulhas agora, então fica esperta nas estradas. Tá bom. Tá bom. E aí... E aí... Tô no museu. Eu também. Se você quiser ver fotos de quando eram jovens e burros, guarda a arma e entra que nem um turista. Vamos lá. Isso é o Diego? Tirem aquele tirando de lá. O coitado nunca, nem teve chance. Olá, bebê tigre. El Tigre, o que você tá fazendo? Vão acabar te reconhecendo assim. Não esquenta. Eu comprei canetas pros autógrafos. Uma pra mim e uma pra você. Não foi isso que eu quis dizer. O museu costumava ser dedicado a nós, as lendas. Mas o Castilho reescreveu a história pra gente parecer os vilões. Mas ele até deu um jeito de fazer a caveira do Carlito. O que será que vão falar da gente no futuro? Vão dizer que foi nesse dia que duas lendas entraram no museu. Não, mas saíram três de dentro dele. Saíram três de dentro dele. Não, mas... ... O que é que você disse? O que é que você disse? O que é que você disse? É um tanque? Por supuesto! O que se esperava? Ele é o Carlito! O que é que você disse? O que é que você disse? Eu obviamente não dou conta de empurrar! Ele só precisa de um pouco de carinho! Dá pra consertar! Obrigado a todos que atendem nossas facetas! O que é que você disse? O que é que você disse? É o Carlito! Todo mundo conhece o Carlito! No Medigre, tem uma caverna que a gente usava durante a Revolução! Pega a esquerda na estrada! Vai pra ponte aí perto! Nada vai nos segurar! O Carlito abre o próprio caminho! Olha ali! Olha ali o ponte! Atrás da placa direita tem uma brilha pra ravina! Haha! Bora lá! Nada pode nos deter! Não vai que o Tânio não sobe uma pedrinha dessa! Bebe Tigre! Eu não me divirto assim desde o dia do lobo! Tem uma coisa que eu tava querendo te contar! Agora não! Ele tá divertido pra caralho! É sobre o lobo! Lembra quando eu disse que ele... Olha, eu adoraria ouvir outra história sobre você, lobo, as lendas, tudo! Mas eu tô ocupada agora! É! Tem razão! O Carlito precisa se vingar! Vamos! Vai! 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 Que porra é essa? Ué, a sangue não tá subindo, caramba. Vai! Tô acelerando, eu também vai. Aí, El Tigre! O Carlito já é bem velho e tá tomando uma surra. Será que ele sobrevive a essa? Meu Carlito, tu faz uma testa, bebê tigre! Ninguém mata o Carlito! Continua seguindo, estamos quase na caverna, vai estar à direita! Acho que o Carlito é a minha nova lenda preferida. Vou fingir que você não disse isso, mas te entendo. Nossa, Carlito é o tanque. Joder. Onde está a caverna, Dani? Vira ali! Tá bom! Cara, que louco. Carlito é o tanque, velho. Achei que era o... Vore aí, isso vai. Não, não, não. Não, não, não. Junte-se a nós, irmão. A guerra só acaba com todo mundo livre. Vamos lá, vai ser muito bom. Eu tô bem. O Carlito tá na equipe agora. O Carlito. O Carlito com o K ainda. O Carlito. A boca do Carlito, dois olhinhos. O lobo era bom de cortar a conversa fiada. Eu queria que ele estivesse aqui. Ia ficar tão feliz vendo a gente e o Carlito. Feliz de ver você e o Carlito. Para de besteira. Eu achando que Carlito era mais um velho. Boa, Dani. A almirante Benítez ficou tão furiosa que dobrou os turnos das tropas patrulhando o Leste. Parece que ela tá bem onde a gente queria. Me encontrei em Elagüero. Quero explicar meu plano de ataque. Elagüero. Então, galera. Falta uns 14 minutos. Deixa eu ver se não tem outro local para invadir. Não sei se vai dar para chegar. Não sei se vai dar para chegar. Caramba, os caras bateram eu mesmo usando o planador, cara. No céu. Caralho, que porra é essa? Eita lasqueira. Agora vai ter que ir a pesão mesmo. Tá, porra menor. Ali tá feia a situação. Caralho, que porra foi essa? Tirar o Matias da cadeia? É, o negócio meio assim. Porra, lá na cidade lá tá feio. Mas também lá eu acho que é a última parte do jogo. Talia, tô na academia. Parece que os protestos tomaram conta. Aí sim, ficou mais fácil agora. Não, presta atenção. O exército tá aqui. Vai ter briga com certeza. Então, entra lá e resgate o Matias antes que metam o pé na porta. Não é pra isso que os guerreiros servem? Quando ainda tem a chasse? E aí sim? Basta, chicharrô! Basta, chicharrô! Vai, chega chicharrô! O que é o chicharão? Chicharão, vamos! A América Latina, o povo não se rinde, caralho! Tem que ter outra entrada. O povo não se respeita, caralho! O povo não se respeita, caralho! Nos culpam pela contaminação dos rios, e o produto das licenças mineras que dá o governo a outros países. A mesma licença que dá para atarar as áreas de bosque. Querem que tenhamos um melhor nível educativo sem infraestrutura. Se lhes olvida que este país se construiu a lobo de negro. Gatacismo-Motuar necessitou de los negros para lograr a independência. A los pueblos como Buenaventura, lhe dão mal os randas piras. Por não reconhecer os nossos tocos em este país. Se lhes olvida muitas coisas que não devem... Se lhes olvida muitas coisas que não devem... Baixou a bomba. Se lhes olvida muitas coisas que não devem... Você é o Matias? Não tem cara de médico. Matias Alonso. O que? Essa roupa aqui não vale de nada, não? A Thalia me mandou te libertar. Fantástico. Só tem um problema. Se eu soltar a Thalia, eles morrem. Preciso de um kit de emergência. Os guardas mantêm os suprimentos na farmácia, no outro prédio. Vou buscar. Rápido, por favor. Chicharun, vem cá. 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 A benção! O que está procurando? Uma bolsa médica laranja Opa Tem alguma coisa por aqui Opa 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 O kit é médico. Graças. Preciso manter ele estável, Dani. Mantenha os soldados longe de mim. Os cingaus mandaram reforço. Ninguém chega perto. Nari. Nem mais, tio. Escucha, pendejo, mas se não avança. Será que vai ter que ir? Volta, chucharrão. É volar, volar. Põe o cara que levanta. Vai, pega, chucharrão. Não tem nada, não tem nada. Vem mais tomar esse jogo. Vai, pega, chucharrão. A bestia de 2,9. Vai, vai, vai. A mim tem que matarme, e vou lutar até o final. Eu estou na rua, e tenho uma vida normal. Ando que me cago em tudo, porque não há nada real. Sou um dinosaurio que se escapou de Curacipar. Tenho a competência perdida entre min renguas. E jogodones que não podão copiar, não que me clonen. Entendo esses cabrões pensando em como cojones. O chão é que no bando, já lhe está pisando os balões. Perdonem. Eu sou pedaço, filho, eu sou lingo. Eles estão no lado oeste. Matias, vem aí. Preciso de mais tempo. Merda, está ficando feio aqui. É engraçado, destruíram a barrigada. A saída dos fundos está aberta. A saída dos fundos está aberta. Eu sou amoured. Amém. 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 Vamos lá. Amém. 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 Calma aí, um minutinho, cara eu acho que eu vou usar esse aqui ó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Não tinha anestésico. O mercado negro deu pra trás. Mesmo assim, o Paolo nem pescou. Merda. Bem-vinda ao paraíso do castilho. Diga aos pombinhos que eu vou ajudar depois de arranjar antibióticos pro nosso amigo. Ele vai viver. Graças a você. Chicharron, vem cá. Talia, resgatei o Matias. Graças. E o Paolo vai te agradecer quando ele descobrir. Dani, cê é firmeza. Tem muita gente boa na liberdade, sabia? Acho que você se sentiria em casa. Tá, calma aí, Dani. Se quebrarmos mais correntes, mostramos pra Marquês e pro castilho que ninguém derruba a gente. Talvez eu considere a liberdade. Talvez. Eu não deixei os caras entrar. Foi foda. Mas deu boa. Mate-se umas matanças. Aquela mosquinha deles é bem bacana. Isso aí, galerinha. Como... Já deu tempo. Vamos encerrar por aqui. Valeu. Tchau. Tchau.